Olá, meu nome é Davi, eu já conheço o André faz um bom tempo, sempre admirei muito as atitudes dele como ser humano, ele gosta muito de ajudar as pessoas, mas por isso que eu estou com ele. Fiquei muito contente quando fiquei sabendo que ele ia ser um candidato, então agora a gente tem um candidato para nos apoiar. Então estamos com ele. Bom, meu nome é Rogério Rodrigues Alves, sou autônomo, o que falar do André? O André é uma pessoa digna, uma pessoa muito inteligente, inteligentíssima, nós esperamos que, como ele agora como pré-candidato, ele vai ser uma pessoa excelente, agora nós temos em quem votar. Vai ser a diferença para todos nós, e é o que nós estamos buscando no exato momento. Olá, meu nome é Rony Isoto Cartaxi, eu sou servidor público municipal, e eu acredito na mudança e na renovação da nossa política, por isso eu apoio o André e estou com ele nessa sua caminhada.